Com apenas 20 anos, João Paulo Rodrigues da Silva já tem diversas passagens pela polícia. Tráfico de drogas, receptação, porte e disparo de arma de fogo. Desta vez, ele foi preso em posse de uma moto roubada. Os policiais militares buscavam por criminosos no recanto das Minas Gerais quando viram João e um menor de apenas 15 anos nesta moto. Os policiais militares então desconfiaram da atitude deles, que se assustaram com a polícia militar. Os policiais pediram para a dupla parar, mas eles tentaram fugir. Recebemos uma denúncia do Copom, que estava acontecendo um assalto no supermercado na Avenida das Esmeraldas, no recanto das Minas Gerais. E aí nós deslocamos para lá, avistamos uma moto que vinha em nossa direção. Quando eles avistaram a viatura, eles começaram a fuga. E aí a gente conseguiu, com sinal sonoro, só que eles não atenderam as ordens. Até que eles foram fazer uma curva lá e não deu conta e caiu no meio do mato. O suspeito nega o crime. Ele diz que comprou e não sabia que a moto era roubada. Comprei a moto e não sabia que a moto era roubada. Quando eu tinha comprado a moto, tinha três dias. E no segundo dia eu puxei a placa dela. E quando eu puxava para que outro dia que estava com queixo de roubo, eles mandaram parar, eu não parei, só acelerei. E aí você tentou fugir lá no meio do mato? É, para não ser preso. Mas, João, é a sua sexta passagem pela polícia? É, só que eu quentei. Eu não estava roubada, eu tinha que ter roubado mais não, porque minha mulher está grávida. Eu ia ganhar dinheiro amanhã ou depois. E eu tinha que estar, não tinha que ter nada de errado não. Eu tinha que comprar essa moto para me trabalhar. E aí